Música E a começo campanha Partido Conto Badalassanulo Resingito e a Município Aileu Presidente Partido Conto Armada Berta dos Santos Seteten Banjirapobu Fofiera Rodi Holaparte e a Goverda Sian Setau Atenção para o Setor Turismo Nune Bela Loca Campo Serviço Batimaru An Aileu An Imi Fofiana Fatima e Partido Conto Sis Porcho Macax Roni Kibit Tomac Rodi Haré Basa'an Setor Sirhototo Setor Sirhototo Lace associa educação Saúde Impraestrutura Frastura Básico Bem-mós Segurança Defesa Instição Sirhototo Na bem-maquia Governação Ida Ita arei itani nação Ita dependente na fatim Baia itaniá Fundo de Petróleo e Feira Uensá Para arei itani economia Itani nação Uensá tabela atrai investidor sir Udibela ma investe itani nação Então itareba área sir Turismo Itareba patim histórico sir Sainu da Nudar patim Ida na bem-maquia Único Ata noné belatra itani a turistique Turismo sir Ata belima e rita nação Segundo adjunto Secretário-geral Juventude Município Agostinho Dejus Russo Baileu Ansira Atuvota Ba partida Contou Nune belulore Desenvolvimento Ba município Baileu Promete Promete Kata Sekarig Kunteman Desenvolvimento Sahalo Duni La Halun La La Fiar Dan Lebe Itala Ligga Lebe Tene Mangbo Tene Avon Sire Madian Katak Epa Ilew Ilew Sire Mak Manantia Hau La Fiar Ilew Kondoh Itasir Ne Sorte Dan Udan Mak La Udan Karik Haman Apa La Udan Karik Na Ilew Dal Ruma Konu Hau Fiar Katak Sire Lamai Natureza Mas La Sire Main Tame Natureza Cuidado Sire Bang At Nune 2021 De Mai Maks Vota De Sire Monu De Karik Sire Kanik De Karik 21 Sire Vota Itala Kona Fatin Tame Natureza Den La Liga Husik Sire La Ba Vota Ia Fatin Vota Ia 21 De Mai Maks Sire Vota Hau Fiar Katak Ia Quinta Legislatura Partido Reta Nascente Parlamento Nacional O Cadeira Lima No Amuto Con Aliado Sire Han Sen Fretilin O PLP O De Forma Governo Da Walum No Funda Leste Nemos Conto Continua Sine Plata Forma Eleitoral O Partido Fretilin O PLP Ba Formação Governo Da Sire Tira Zenda Ne Be Ia Partido Númer Sorte Lima Se Continua Halo Kampan Eleitoral Ia Munisi Poli Kisah No Dili David Gonçalves Dulce Da Costa Jemen